De novo, eu creio em ti Haja o que houver, venha o que lhe é Iras prover de novo, eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio Iras prover de novo, eu creio em ti O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Tu estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado, no esconderijo Não estou sozinho, tu estás comigo Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Jeová girei Iras prover de novo Eu creio em ti Haja o que houver Venha o que houver, venha o que vier Iras prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio Iras prover de novo Eu creio em ti Se você já orou por essa amiga Eu quero te convidar a orar por você agora Raquel, só Deus sabe como eu cheguei Raquel, só Deus sabe como está o meu coração O Senhor está dizendo Eu te trouxe aqui para encerrar esse ciclo de uma vez por todas Fecha os teus olhos Põe a mão no teu coração Ora com toda a tua força Com toda a tua alma Eu não sei qual a área da tua vida Que Jesus precisa encerrar um ciclo Eu só sei que além de encerrar o ciclo Ele vai resolver as pendências Nada vai ficar de fora O céu está dizendo Eu te trouxe aqui para te curar Te renovar, te libertar Eu te trouxe aqui para transformar Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Põe a mão no teu coração E comece a aclamar aí agora Comece a falar com Jesus aí agora Não se preocupe com quem está do teu lado É você e Ele, vamos É você e Ele Pai, no nome de Jesus Ah, Senhor Eu não sei A área da vida que a minha irmã Precisa viver um milagre extraordinário Eu não sei qual é a área da vida dela Ela precisa ver, sentir Que o ciclo foi encerrado Eu não sei se é na vida emocional Eu não sei se é na vida espiritual Eu não sei se é no ministério Eu não sei se é no ministério Eu não sei se são os relacionamentos Eu não sei se são os projetos Eu não sei se é na saúde física Ah, Pai Eu não sei se é na alma Eu não sei se é a mentalidade Eu só sei que o Senhor não congrega os seus atoa Tem um propósito Tem um propósito Tem um propósito E um propósito É que o teu nome seja glorificado Ah, Senhor A tua palavra diz que o Senhor pode tudo E nenhum dos teus planos Podem ser impedidos Arranca da alma dela agora Arranca da alma dela agora Toda planta que o Senhor não plantou Com raiz e ramo Toda amargura Toda dor do passado Tudo que a impede de prosperar De avançar De prosseguir Pelo poder e autoridade que existe no teu nome Cure a tua filha agora Eu preciso que os intercessores me ajudem agora Eu preciso que as pastoras me ajudem agora Porque tem obras do mal e do inferno Sendo desfeita agora Agora, 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 agora Agora Páquidos estão sendo quebrados Agora Páquidos estão sendo quebrados Agora Agora Ciclos Do passado Da religião Está sendo cancelado Está sendo encerrado Na autoridade que é no nome de Jesus Toda palavra maldita Toda sentença Seja quebrada agora Encerrada agora Destruído agora Pelo poder e autoridade que existe no teu nome Eu oramos Eu oro Juntamente com as tuas filhas Porque acreditamos que tu faz Tu pode E só a tua pera maravilha Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai do corpo dela Agora Solta a mente dela Agora Solta o físico Agora Solta a alma Agora Jesus encerra esse ciclo Agora 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 Pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus Oramos Senhor porque sabemos que o Senhor faz Tu podes E só a tua pera maravilha Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem concorda e acredita Diga amém Dá um abraço nessa amiga Fala pra ela Chegou por causa de um motivo Mas vai voltar também Vem salva Restaurada Transformada O Jesus que te trouxe por causa do ciclo Vai encerrar E resolver as vendências Diga eu ouço Ouço cadeias quebrando Eu ouço Ouço cadeias quebrando Declare isso Lagoinha Vamos Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando A poder no nome de Jesus Erga as mãos e diga A poder no nome de Jesus Eu creio A poder no nome de Jesus Pra que? Cadeias quebrando Cadeias quebrar, cadeias quebrar Só Ele faz Cadeias quebrar, cadeias quebrar Jesus faz Cadeias, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Um exército, um exército surgir Um exército, um exército surgir Um exército surgir Pra cadeias quebrar Só Ele faz Cadeias quebrar Jesus faz Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Olha pra essa amiga Fala pra ela o que te impedia de romper O que te impedia de fluir O que te impedia de crescer Jesus encerrou Hoje 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 Ouço cadeias quebrando Tem alguém que acredita nisso aqui Ouço cadeias quebrando Em nome de Jesus Ouço cadeias quebrando Eu ouço Ouço cadeias quebrando Escuta Nós queremos conhecer você que vem pra conferência